A Caixa tem uma linha super completa de lavadoras aqui na Dutra Máquina, certo? Certíssimo. Bom, e essa daqui, qual a opção que é? Essa daqui é uma máquina industrial, ela é voltada para o pós-obra. É uma máquina que tem 3.650 PSI, uma máquina muito forte, ela tem uma vazão grande, de mil litros hora, com 250 bar. Ela é voltada mais para o pós-obra porque é uma máquina profissional, robusta, até é no trifásico, ok? Legal. Mangueira com malha de aço, 10 metros, pistola também profissional, com regulagem, você consegue controlar a vazão de água pela pistola dela, tá? Tá, eu estou vendo que aqui ela tem um galão. Para que serve esse galão? Esse galão é detergente, você vai colocar um shampoo, um detergente, alguma coisa para fazer um trabalho mais específico com a máquina, tá? Aqui, o que a gente pode colocar? Aqui é uma cesta, né? Aqui são os acessórios, aqui você vai colocar os dois bitos, ela acompanha também um bico turbo, que essa máquina vai com o bico turbo para você poder fazer uma limpeza bem mais específica. Ela vai tirar... Profunda mesmo, tirar mancha, tudo aquilo que tem no seu... Isso. Esse bico, se você deixar ele certo tempo parado em determinado lugar, você chega a abrir um buraco com ele. A perfurar, de tão potente que é. Tão potente que é. Então tem que tomar cuidado, pelo amor de Deus, não vai lavar um carro com essa máquina aqui, não? Não, não dá mais. É muito potente. Bom, tem garantia? Um ano, Casher. Muito bom. E você encontra toda a linha da Casher aqui na Dutra Máquinas, que é a marca das melhores marcas.